O produto que eu vou falar hoje é uma oportunidade, e nem sempre a gente tem disponível para venda, mas se trata de um ripado de cumaru extra, numa oportunidade de preço por causa do tamanho das peças. O ripado de cumaru você já conhece, um dos revestimentos de madeira mais utilizados em todo o Brasil. Por causa da sua beleza e durabilidade, o cumaru está em altíssima na arquitetura. E esse lote é um lote especial porque ele tem peças menores, peças de 75 cm a 1,50 apenas. Isso significa que ao longo do seu revestimento, seja ele um forro ou uma parede, você vai ter mais e menos de topo, como essa aqui. Eu fiz muito grosseiramente aqui, apenas para mostrar que se trata de uma oportunidade, por quê? Porque principalmente utilizado como forro, esse tipo de emenda não aparece, e você vai conseguir baratear o seu projeto bastante por causa disso. Então não deixe de aproveitar e ter a beleza que só madeira de verdade consegue conferir o seu projeto. E se você tem dúvidas e gostaria de saber alguma coisa a mais, conversa com um de nossos especialistas. Aqui na Macau, nosso propósito é ajudar você a escolher a melhor madeira para o seu projeto. Obrigado. 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 Obrigado.